A arrecadação de multas por infrações dos serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros aumentou 100% nos últimos três anos. Só nos dois primeiros meses de 2014, o crescimento foi de 35% se comparado ao mesmo período de 2013. Um recorde, segundo a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As principais infrações se referem a excesso de peso e irregularidades no transporte de cargas.